Boa noite pessoal, como vão vocês? Mais um vídeo aqui do canal G.I. Joe Nosso canal aqui de entretenimento, canal que fala aqui sobre nostalgia Fala sobre nossas coleções lá dos meio dos anos 80, final dos anos 90 Principalmente G.I. Joe Classified, Retro e um pouquinho de He-Man Como vão vocês? Boa noite, deixa eu dar uma ajeitada na câmera aqui Beleza? Vamos lá Como vão vocês? Hoje é segunda-feira, né? Uma segunda-feira de outubro, primeira semana de outubro já aqui, né? Nessa primavera aqui no interior do estado de São Paulo A gente ainda respirando aí o clima das eleições, né? Ontem o primeiro turno, muita novidade, muita expectativa aí, né? Agora para o segundo turno nas eleições para presidente e governador aqui do estado de São Paulo Então votem correto, votem com consciência que tenho certeza absoluta Bom, não era para fazer assim, era para fazer assim, ó Votem com consciência, votem com sabedoria aí para a gente poder ter um Brasil mais forte aí para o futuro Hoje um episódio especial, pessoal, porque além da gente falar do novo G.I. Joe Classified Cardback Gang Ho Que é uma figura que veio especialmente dos Estados Unidos aqui, né? Eu não vi aqui no Brasil nenhum review ainda dessas figuras aqui Nós vamos comentar com vocês, nós vamos falar do Hasbro Polsicom que aconteceu no sábado com algumas novidades Um pouco esperado já dentro da expectativa lá, mas a gente vai falar um pouquinho disso aí Então vamos falar um pouquinho das novidades e depois a gente faz o review do Gang Ho Do Gang Ho da coleção Classified Cardback Por que a Cardback? Porque ela é no encartelado aqui, que é a nossa grande novidade dessa coleção Bom, pessoal, Hasbro Polsicom não foi muito diferente do que a gente esperava Que foram divididas, né? Todo o time Hasbro, Emily, Lenny, né? Aí tem mais dois lá, um pequeno e o outro que é o que o pessoal brinca que parece o Dr. Mindbender Então foi quatro pessoas, né? O time Hasbro, basicamente mais Lenny e Emily E apresentaram aí rapidamente, foi uma metralhadora de informações aí Mas eles dividiram em três Primeiro o que aconteceu foram os cinco anúncios dos novos bonecos Que vão vir em breve, não informaram quando, mas quando vão vir, né? Eles já tinham anunciado, na sexta-feira anunciaram dois Foi o General Hawk e o Tripwire O Tripwire, não sei se todo mundo lembra São esses dois personagens que foram anunciados na sexta E depois no sábado eles complementaram com mais três Lembrando que as Waves agora e Classified são sempre cinco personagens Então lançaram mais o Snow Serpent Que é uma, é um, era muito pedido aí pelos fãs, né? Principalmente depois que foi anunciado o Snow Job Então o Snow Serpent foi anunciado Foi anunciado mais um dos Dreadnoughts Que é outra coisa que causou um furor, né? Todo mundo gosta muito, que é o Buzzer É aquele loirinho, né? Loirinho com o Ponytail aí dos Dreadnoughts Então mais um Dreadnoughts pra juntar com o Zartan Pra juntar com o Zarana, né? Pra juntar com o outro que foi anunciado Foi o... Vou lembrar Então são três Dreadnoughts mais esse Buzzer Já são quatro Dreadnoughts Dá pra entender por que a Hasbro não vai lançar todos os Dreadnoughts de uma vez Porque como os Dreadnoughts estão sendo muito pedidos pela Fandom, entendeu? Então essa expectativa dos Dreadnoughts acontecerem dentro das Waves É muito legal e é uma estratégia da Hasbro Então ela anunciou o Buzzer E pra fechar Ela anunciou a Female Cobra Trooper, né? Então a gente já viu que era uma tendência lá no club No G.I. Joe Club Lançaram a Female Cobra Trooper Ela apareceu bastante nos cartoons da Sambo Então vai sair na versão Classified Uma Cobra Trooper feminina Então esses foram cinco anúncios que tiveram das figuras que vão vir no futuro Tá? Então Bem legal Bem legal Esse anúncio desses cinco personagens Não falaram nada de veículo Não falaram nada Simplesmente anunciaram essas cinco Tiveram alguns fãs lá Inclusive o Chris do Full Force Perguntou a respeito de veículos Eles falaram que Tá sempre no radar Pelo sucesso que teve o HasLab Com o HisTank E daí por diante Tá no radar Mas não falaram nada exclusivo Pensando em veículos ainda Tá? E logo depois, né? Eles fizeram A segunda parte É os Digital Renders, né? Eles fazem sempre isso Então anuncia as figuras que vêm Mostram os Digital Renders E mostram depois os bonecos Que estão prontos Pra chegarem Até o meio do ano que vem Até num período de três a quatro meses Pra chegar os que vão Pra pre-order, inclusive, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dessa pre-order E aí vão estar disponíveis já Então são os próximos bonecos Que vão estar disponíveis Depois dessa Wave Que tá aí com o Zarana Com o Dust Com o Crimson Guard E daí por diante Então quem que foram os personagens anunciados, né? Então vamos lá Shipwreck Né? Shipwreck Vou aumentar aqui Shipwreck Tá? Com o seu Com o seu papagaio Pauling Torpedo Torpedo Então Torpedo foi anunciado pra mim A principal figura dessa Wave Até porque O Lenin até comentou Na live Que o Torpedo é o primeiro personagem De I. Joe Classified Que vai ser com roupa colante Ele não tem, né? Colete Não tem calça, nada Ele tem uma roupa colada no corpo Então é um desafio aí Mas pra mim é a melhor figura Até pelos acessórios Aqui não mostro os acessórios Mas tem muito acessório nessa figura Depois O Copperhead Né? Que pra mim Especificamente E pra mim é a figura mais fraca Da coleção Dos Digital Renders Rock'n'Roll Sou grande fã do Rock'n'Roll Né? Que é um antigo Arma pesada, né? O pessoal reclamou muito Achou que tá muito simples, né? Mas é um personagem bacana Porque ele tá saindo com as tatuagens Tal Tatuagem no pulso aqui Inclusive, né? Uma coisa que chamou a atenção do pessoal Não sei se dá pra ver ali Mais uma tatuagem No pulso dele aqui, né? Aqui ó Tatuagem no pulso Então Negócio que foi legal Inclusive a mão extra, né? A mão extra também tem a tatuagem No pulso Não sei se dá pra vocês Verem daí E também O último era O Bazuca Que era já pra ter saído lá atrás Né? Lançou já o Bazuca Na coleção Tiger Na Tiger Force Né? Vai sair antes Vai acontecer que nem aconteceu Com o Outback, né? Vai sair a versão Na Tiger Force Até antes da versão regular E aí A terceira A terceira parte Que eles anunciaram Foram os bonecos Que estão a caminho, né? São seis bonecos Porque tem o Serpenter, né? Mas foi E o que eu não gostei muito Dessa Wave, pessoal É que três Dos seis São repentes Né? São Pegaram os moldes Né? Pegaram a ferramental Que já tem Quem criaram Então foi Primeiro foi O Barbecue Slaughter Marauder Então não sei se o pessoal Tá familiarizado Com os Slaughter Marauders É um grupo Do Sargent Slaughter Que ele criou Um subgrupo Na época Então eles tem Esse visual azul Verde e cinza Né? O primeiro Que saiu dos Slaughter Marauders É o Outback Ou seja O Barbecue O aproveitamento De ferramental O outro É a mesma coisa O Crimson Guard Bat, né? O Bat Crimson Crimson Que é o exército Do Zaymott E Tamax Então Também o Repent Do Bat, né? A cor até Ficou bonito Aí saiu o Falcon Não sei se todo mundo Conhece o Falcon Da história O Falcon É irmão do Flint, né? O pessoal reclamou Muito dessa Red Sculpt Aqui O pessoal fala Que tá aparecendo Lembra dos Thunderbirds, né? Aqueles bonequinhos De cera Então ficou Então o pessoal Reclamou muito Dessa Eu não achei ruim Não, mas Dessa Red E aí tem, né? A Cover Girl Que pra mim Ficou muito bom Uma das melhores Figuras aí Da Wave Pra mim A melhor figura Da Wave E o Outback Também Que é um Repent, né? Lembra que o Outback Saiu da Python Patrol Ele tá com o cabelo branco E tal Então Falaram que rejuvenesceram Aqui O Outback Com esse cabelo vermelho Né? E a Estrela da Noite Né? O Serpentor Com a Wear Charity Com Com O Com a O O O O veículo dele, né? O carrossel Com o formato de cobra Dele e tudo Então todos esses Quatro, né? Fora Os cinco Foram O Serpentor Eram Foram Pra Preorder Na Big Bad Toy Store Toy Store Foram Na Entertainment Várias Todas as lojas De brinquedos Só o Serpentor Que ficou na Hasbro Pulse Né? Que é Estão falando também Que a Hasbro Pulse Até um dos colegas Nosso fez uma pergunta No Grupo C Eu tava sabendo Que a Hasbro Pulse Vai ser exclusiva Na Europa Também Daqui a pouco Eu falo um pouquinho Disso Mas Aí eu fui fazer A entrega A Preorder Do Serpentor O que aconteceu? Sold out Né? Então Vamos ver Vamos esperar Não conseguir Fiquei muito chateado Que não conseguiu o Serpentor Mas eu vou Monitorar, né? Pra depois Quem sabe Ebay Quem sabe Alguma outra coisa A gente comprar aí O Serpentor Gostei muito da figura Né? Bom Mas esse foi O Os anúncios Né? Da Hasbro Pulse Com Relativos Ao G.I. Joe Né? Muito dentro do esperado Um ponto Que o fandom Reclamou muito É que não foi comentado Nada de O-Ring Nem A oportunidade Que eles deram Pra alguns youtubers Fazerem as perguntas Eles não perguntaram De O-Ring Não sei se já tava combinado Mas Não se falou nada De O-Ring Ou seja Coleção Retro Não se falou nada Tinha uma expectativa De se falar Mas não falaram Da coleção Retro Então Um ponto negativo Aí, tá? Mas figuração legais O anúncio Né? Logicamente Do Rock Triple Wire Snow Serpent E Buzzard Foram anúncios Muito legais Porque até Que a maioria Aqui não vai ser Repaint Né? Você não vai reaproveitar Molde Então mostra que a coleção Tá forte Que estão fazendo Novos montes Né? É Aí vem os Digital Renders Né? Que daí Veio lá Shipwreck Torpedo O Arma Pesada Para finalizar Para finalizar aqui Essa parte De notícia Também Essa pergunta Se eu estava Sabendo que Hasbro Vai ser exclusiva Na Europa Para oferecer Os produtos De IDO Hasbro Pulse E a resposta É sim Pessoal E uma das respostas Assim É porque A Europa Ela não é Consumidora De brinquedos Como é Os Estados Unidos E como é A América Latina Né? A Europa Se você Quem conhece A Europa Sabe que É difícil Você achar Até a loja De brinquedos Na Europa Porque Não sei Se é cultura Pessoal mais ligado Um pouco Em videogame Talvez Entendeu Action figure Não é um forte Na Europa Lógico Alemanha Talvez seja Um pouco mais Mas Não é Espanha Alguma coisa Principalmente Motu Na Espanha É muito forte Mas D.I. Joe Por ser uma coisa Muito americanizada O europeu Até não Apesar que o inglês É um pouco Quando tinha lá Action Force O inglês Era um pouco ligado Mas a minha opinião É que Eu acho Que eles Vão Criar Mais possibilidades Os europeus Comprarem Porque hoje Você vai distribuir Para as lojas A distribuição Não é tão legal Você vai para Paris Por exemplo É muito difícil Achar uma loja De brinquedos Grande em Paris Que tem Action figures Outro dia A gente teve a oportunidade De fazer uma viagem Também em Amsterdã Fizemos um coin hunt Numa cadeia Lá de Amsterdã Não tinha Uma action figure Então sim Mas essa é a minha opinião Lógico A Hasbro com a palavra Mas sim É verdade A Hasbro Pulse Agora é detentora De todos Todos os bonecos De todos os lançamentos Do DIY na Hasbro Na Europa Vão ser só vendidos Através da Hasbro Pulse UK e toda a Europa Tá bom Então pessoal Vamos lá Senão o vídeo Vai ficar muito Muito lotado Muito Muito grande Vamos falar aqui Da estrela da noite Que é o Gang Ho O Gang Ho Da versão Cardback Classified Pessoal Que bacana Isso aqui Não sei se todo mundo Já viu Essa coleção Que foi lançada Até agora Foram lançados Seis personagens Só Foram lançados Gang Ho Destro Lady J Baronesa Snake Eyes E Crimson Guard E estão falando Que em breve Eram oito personagens Só nessa coleção E faltam Que está para ser lançado Os Artan E Storm Shadow Tá Mas fez muito sucesso Essa coleção Aqui Porque Você está vendo Eu vou pegar aqui O Gang Ho Que foi lançado Na Classified Original Lembrando que o Gang Ho Era o número 7 Da coleção Então ele foi lançado Lá na segunda wave Logo na segunda wave E ele veio Com essa armadura Futurista No pé Com essa cor Que é completamente O Gang Ho Indiferente do Gang Ho Que veio lá Na coleção retro Lá atrás Então Por isso que Esse Gang Ho Fez muito sucesso Porque ele veio Na versão Que os fãs queriam Que é essa versão Aqui Que ele Com colete Sem camisa Uma tatuagem maior Essa calça Meia azulada Com camo Ele careca Lembrando que O Gang Ho Aqui Ele veio com esse boné Mas se você tirar Esse boné Da coleção Classified Ele tem um morroque Aqui Ele tem um E aqui Nessa aqui Ele é completamente Careca mesmo Dá para ver aqui Que ele é completamente Careca Então Os fãs Acharam esse Especialmente O Gang Ho Lembrando Foi lançado Destro Lady J E Baronesa Também Que o Gang Ho Foi o que Está fazendo mais Sucesso aqui Se você Fizer A comparação Aqui Com o Gang Ho Da versão Classified Tem a questão Tem a questão Do tamanho Do tamanho Da tatuagem Que dá para ver Ali Então tem alguns detalhes A luva Ele veio com luva A bota Também Então Você vê que é bem Diferente A versão do Gang Ho Que foi lançada No card back Em comparação Ao Que foi lançado Na coleção Original Então aqui Vem bastante Acessório Também Vem uma arma Uma mochila O Aqui Uma Diferença Que no card back Vem O Stand Dele Só que tem Uma Uma coisa O stand Não vem Com o nome Tá pessoal Se você pegar O retro Normal Ela vem Com o nome Nesse Card back Classified Card back Não vem Então Mas uma cor Mais original Vem uma pistola Uma arma Aqui também Uma backpack Bem legal Então muito legal Gostei Viu pessoal Um negócio Diferente É grandão Mas eu gostei E só para fazer Uma comparação Aqui Eu peguei O cobra Para vocês Verem o tamanho Do card Em relação Um ao outro Então vocês Verem que é Bem diferente Olha aqui Até Pondo atrás Aqui Para vocês Verem Olha o tamanho A diferença Bem Grande mesmo Da diferença De um retro Normal O ring Esse ainda Não é o ring Esse ainda É a versão Do cobra Trooper Meio modernizado Mas o tamanho É bem Diferente Aqui Do Parece Miniatura Do cardback Dessas oito Figuras Que foram lançadas Lembrando Que foram lançadas Oito figuras Só Dessas aqui Né pessoal Então Primeira wave Foi Gang Ho Destro Baronesa Lady J Depois saiu Crimson Guard Snake Eyes E depois Para fechar Saiu Storm Shadow Exartan Tá Agora pergunta E toda A fandom Está perguntando Para o pessoal Vai parar Nesses oito Porque o que Acontece Né pessoal Uma das coisas Isso aqui É Walmart Exclusive Tá Então Essa é uma figura Grande O que o pessoal Está reclamando O Walmart Ele não preza Walmart Walmart.com Você acha Que até Acha na loja Mas é grande compra No Walmart.com O Walmart Ele não preza Pela qualidade De mandar Para o colecionador Por exemplo Esse aqui Eu recebi Lá nos Estados Unidos Olha aqui Como é que vem O destro O outro destro Que eu recebi Está em uma condição Muito pior Que depois eu vou mostrar Para vocês Então Os colecionadores Ficam muito puto Com isso Ficam muito bravos Com isso De ver Pô Você compra um produto Que é relativamente caro Eu lembro que eu paguei Acho que 29,90 Não Eu acho que 29 Ou 32 dólares Essa figura aqui E você vem Com esse tipo de problema Por causa do packing De quem está enviando Da loja Que está enviando Então é uma coisa Que é um issue Grande Para quem é Para quem é Quem é o comprador Que quer ter Essa coleção Paga um dinheiro caro Quer ter Essa coleção On Mint Que eles chamam Super Super bem retinho Até porque Esse card aqui Tanto esse Quanto esse aqui Para quem coleciona Retro Sabe que ele não é De tão boa qualidade Ele não é Que nem era antigamente Que era um cartonado Mais duro Que tinha até aquele Aquele branco Em volta Lembra que tinha uma moldura Branca em volta Não tem mais isso Então é um cartonado Relativamente frágil Que dobra fácil Entendeu Então pô Você As vezes o blister Também Que nem o meu Aqui ó Veio com Amassado Então Esse é um ponto De atenção Mas os colecionadores Querem Querem continuar O pessoal Tudo que é DIY O pessoal quer comprar Por exemplo Por exemplo Eu não comentei Também Mas no Hasbro Postcom Falaram da Selfie Series Que é aquela Possibilidade De você ter um App da Hasbro Tirar uma foto E gerar O seu rosto Para colocar no boneco Do Snake Eyes Para o homem Para colocar no boneco Da Scarlett Para quem é mulher Até o Lenny E a Emily Fizeram E mostraram Os bonecos Eu não achei Que ficou tão parecido Não Quem quiser Lá vai no Youtube No site da Rádio O pessoal Tem lá Todo o painel Do DIY Joe Que foi no sábado Se vocês quiserem Rever lá Mas Eu não gostei muito Dessas Selfie Series Mas voltando Eles estavam cobrando 80 dólares E me parece Que está Top Um monte de gente Pedindo Então o americano Realmente é consumista Nesse ponto E a Hasbro Sabe disso Então Vê que a marca Está crescendo Está ganhando Principalmente Colecionadores Então Eles estão lançando Tudo que eles podem Então vamos ver Se vai parar Nesses oito Mesmo Essa coleção Aqui Tá bom Então é isso pessoal Desculpa 21 minutos De vídeo Já Então eu só vim Aqui trazer Essa novidade Para vocês Além de falar Das novidades Da Hasbro Pulse Mas trazer aqui Mais essa nova Coleção Aqui Que por enquanto São oito personagens Nós vamos ver Mas é a coleção Di Joe Classified Retro Cardback Tá Então Vocês veem aqui Que é comparando Com o Gangrel Aqui da Classified É bem parecido Aqui Mas Vem nessa coleção Cardback E esse aqui Está mais fiel Depois No próximo review Eu devo trazer O Destro Aí vocês vão ver Que realmente O Destro É bem mais parecido Com a versão original Então o Gang Ho Mesmo que chamou Muita atenção Até por causa Dessa roupa Aqui Então a Hasbro Acertou na mosca Aqui Trazendo o Gang Ho Nessa versão Aqui Que é a versão Que ele é mais conhecido Que é a versão Lá dos anos 80 Então ficou muito legal Não que essa roupagem Aqui não tenha ficado legal Ficou também Mas para mim Esse aqui É o Gang Ho Que a gente queria ver Né pessoal Então É isso aí pessoal Muito obrigado Desculpa aí O tempo do vídeo Por favor Deixem Deixem o like Muito importante Deixarem o like Ativem o sininho Para a gente falar De novos conteúdos As novidades Da Hasbro Eu vou trazer aqui Para vocês Novidades de IGU Eu vou trazer aqui Para vocês Para a gente podendo Conversar e fortalecer O nosso canal Compartilhem com seus amigos Deixem comentários Para a gente poder Estar sempre Deixando essa comunidade Nossa Raipada Desse assunto de IGU Que a gente tanto gosta Tá bom Muito obrigado A todos vocês Que Deus acompanhe vocês Essa semana Vamos ver se a gente consegue Trazer mais novidades Do mundo Das action figures Valeu pessoal Fiquem com Deus E nunca se esqueçam E odiou